Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai cantar uma música, então vamos lá! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Arondona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus lhe deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória A ele a glória Vão, bão, 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 bão A ele a glória Pra sempre Amém Amém Deus lhe deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a glória A ele a honra E o louvor Tchau, galerinha Esse foi muito Se tem gostado Tchau, tchau